O aeroportivo é sábado, meio a 5.5.8. Então, o arquitetô decida para pegar por volta o terreno, foi até 5.500 para isso, porque ele vira um crime individual, uma área que encontra completamente frugenta e não há possibilidade de um abuso de repetido. Ele se ingere que ele se torne para foros e decodam o nascimento do amanhã. É, eu estou com a informação, que é um monstro molheta. Assim que, a gente espera que o governo se informe ativar o abenário da preguiante para o uso da fonte do tema. A gente espera que o governo se informe ativar. A gente espera que o governo se informe ativar. A gente espera que o governo se informe ativar. A gente espera que o governo se informe ativar. A gente espera que o governo se informe ativar. A gente espera que o governo se informe ativar. A gente espera que o governo se informe ativar. A gente espera que o governo se informe ativar. A gente espera que o governo se informe ativar. A gente espera que o governo se informe ativar. A gente espera que o governo se informe ativar. A gente espera que o governo se informe ativar. A gente espera que o governo se informe ativar.